Música Projetos que tratam de impostos recebem pareceres favoráveis dos deputados. Matérias na área da saúde também são aprovadas em plenário. Entregues de viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar adquirida por emendas parlamentares. Estes e outros destaques agora, no Primeira Hora, que já está no ar. Bom dia para você. Quatro projetos que tratam da incidência de impostos foram votados e aprovados pelos deputados em sessão ordinária. Entre eles, o teto para cobrança e parcelamento do IPVA. Deputados aprovaram em sessão ordinária projetos de lei relacionados à incidência de impostos. Um deles de autoria do deputado Milton Obos, que fixa o teto de cobrança do IPVA para os casos em que o aumento no preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. Esse é um projeto importante. Agradecer a todos os parlamentares que aprovaram o projeto de nossa autoria, que fixa o teto para o limite de cobrança do IPVA sobre os carros usados. Isso para que não aconteça mais o que aconteceu agora durante a pandemia, onde nós tivemos um aumento especulativo do preço dos carros pela falta. Então, a tabela FIP dos carros usados foi lá para as nuvens e o cidadão teve que pagar 25, 30% a mais de um ano para o outro no seu IPVA. Então, esse projeto que nós acabamos de aprovar, ele limita, em casos desses especulativos, a inflação do ano. Ainda relacionado ao IPVA, também foi aprovado o parcelamento em 12 vezes do imposto. Hoje, o contribuinte só pode pagar em até três parcelas. O PL é de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Obos. Aprovamos outro projeto importante também do IPVA, que é o parcelamento direto com a Secretaria da Fazenda em até 12 vezes. Isso é muito importante também para que os pagadores de impostos possam manter em dia os seus compromissos e facilitar a sua vida. Outra matéria aprovada em plenário trata da retirada do regime de substituição tributária do ICMS às operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados e de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial produzidos no Estado. A medida visa fortalecer a indústria desse setor. A proposta não institui, não aumenta e nem diminui o tributo. Ela modifica a forma de arrecadação do ICMS nas operações em que se aplica a substituição tributária. Aprovado ainda, o PL que altera a lei que trata do ICMS. De acordo com o deputado Nilson Berlanda, autor da matéria, a medida pretende fazer justiça ao município que tem o território explorado para que ele seja beneficiário da totalidade da arrecadação que cabe ao ente municipal. Essa foi uma solicitação dos municípios da Amurque, aqui naquela região da Serra Catarinense. O que ocorria? O produtor de madeira, ele produz a madeira, leva 15, 20 anos para produzir a madeira. No momento que vende a madeira, muitos compradores da madeira possuem empresas em outros municípios. E a nota fiscal, ela era emitida pelos compradores lá nos outros municípios. E o imposto não ficava no pequeno município. A partir dessa lei, a partir da aprovação dessa lei, agora sim. O produtor, o pequeno produtor, ou qualquer produtor lá do município pequeno que vender a madeira para um centro maior, o imposto é obrigado a ficar naquele município pequeno. Isso faz com que a gente valorize o município que produz o produto. Ainda durante a sessão, os parlamentares rejeitaram o veto parcial do governo do Estado ao projeto de lei complementar que trata da estrutura organizacional básica do Poder Executivo. A proposta pretende realizar ajustes estruturais necessários para melhorar o desempenho da administração pública estadual. Outros quatro projetos de lei complementar relacionados à estrutura do Tribunal de Contas do Estado foram aprovados pelos deputados em sessão ordinária. Aprovados também dois projetos de lei que pretendem melhorar o atendimento de saúde da população. Um deles é voltado a pacientes com câncer e o outro está relacionado a pessoas com deficiência. Em sessão realizada nesta quinta-feira pela manhã, os parlamentares aprovaram diversas matérias que seguem para a sanção do governo do Estado. Duas delas, do deputado Sargento Lima, são importantes para a saúde dos catarinenses. Um deles obriga os hospitais, maternidades, clínicas médicas, públicos ou privados a informar a Secretaria de Estado da Saúde sobre o nascimento de crianças com fissura lábio-palatal. A outra obriga os agentes de saúde a ficarem responsáveis por administrar os remédios para os pacientes de câncer, conforme prescrição médica. O paciente tem que deslocar até o hospital e esse paciente de câncer é o paciente que tem o sistema imunológico mais baixo de todos ali dentro. Então, todos os meses, todas as semanas, ele é obrigado a ser submetido a visitar um local onde existe uma alta incidência, um alto risco de contaminação. Os agentes de saúde já fazem as visitas regulares em casa, então nada os impede de também ministrar essa medicação oral para quem tem um problema de câncer. O PL aprovado em plenário pretende evitar que as corredeiras sequem durante os períodos de estiagem comuns na região e foi acordado com a Prefeitura da cidade. O texto é de autoria do deputado Marcos Vieira. Foi também aprovado em plenário o projeto da bancada do MDB na Assembleia Legislativa que prevê que o governo do Estado possa prorrogar benefícios fiscais de empresas que, em razão da pandemia da Covid-19, não conseguiram cumprir as metas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do não pagamento do ICMS. Também recebeu aval dos parlamentares a matéria que fixa o subsídio dos deputados estaduais em 75% do que recebem os deputados federais, conforme prevê a Constituição Federal. Para estimular o turismo no Estado, foi aprovado o projeto de lei que cria a Rota Turística do Caminho do Piabiru, em diversas regiões do Estado, com o objetivo de preservar a cultura indígena na formação da sociedade catarinense. O PL é do deputado Fernando Kreling. Além deste, foi aprovado o projeto do deputado Milton Obos, que cria o Círculo Turístico Rural, Caminhos do Campo, nos municípios do Alto Vale do Itajaí. Depois da enroscadinha no início, acho que agora nós pegamos o ritmo do jornal. Na última reunião da Comissão de Educação deste ano, os parlamentares também aprovaram três projetos de lei. Dois seguem para apreciação em plenário. Uma das matérias cria a carteirinha catarina para estudantes na Comissão de Educação. Cultura e Desporto aprovou dois projetos que agora estão prontos para a votação em plenário. Um deles é do deputado Milton Obos e tem como objetivo a criação da CIESC, Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina, denominada Carteirinha Catarina. De acordo com o texto, o documento será considerado válido para a comprovação da condição de estudante em todo o Estado. O projeto tem várias outras matérias semelhantes a pensadas, de autoria de outros parlamentares. O outro projeto é de autoria do deputado João Amin e institui a Semana Catarinense de Combate à Farra do Boi, a ser realizada todos os anos na semana que antecede a Páscoa. Os parlamentares também aprovaram o projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, que isenta os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade que vivem em Santa Catarina, de pagar taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos. Esta foi a última reunião da Comissão de Educação neste ano. A presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, fez um balanço do trabalho desenvolvido ao longo de 2022. A Comissão de Educação enfrentou grandes desafios neste ano pós-pandemia, tendo em vista que muitas matérias acabaram retornando aos debates neste ano que passou. Nós terminamos com muito trabalho, muitas matérias analisadas. Começamos o ano com uma série delas em tramitação, em decorrência de que são matérias mais complexas, polêmicas, que mexem com a base nacional comum curricular, com o currículo do território catarinense. E, portanto, sempre quando o legislador propõe mudanças, a gente precisa respeitar também a construção que os gestores estão fazendo com os seus educadores e com a comunidade estudantil. Então, tem matérias que ficam para o próximo ano, mas acho que esta comissão aqui, ela conseguiu, nesses últimos anos, se tornar uma referência no debate educacional em Santa Catarina. A seguir, informações das redes sociais e a entrega de viaturas adquiridas com emendas parlamentares. Voltamos com a primeira hora e a semana começou chuvosa na Grande Florianópolis. E vamos saber agora como fica o tempo para todo o Estado. Nebulicidade inestável, variável, com condição de chuva em todas as regiões, podendo ser mais persistente aí, com totais elevados no litoral, vale do Itajaí, devido à circulação marítima. Temperatura segue amena devido às coberturas de nuvens. No oeste, máxima de 24 graus, 30 na Serra, 21 no Sul. Na Grande Florianópolis, 20 graus. 21 no vale do Itajaí e também no norte, 22 graus. Espaço para as redes sociais da Assembleia Legislativa e quem traz as informações é a Fran. Estamos aqui na Galeria de Artes Ernesto Maier Filho, na Assembleia Legislativa, para dizer que estamos com inscrições abertas. O edital que vai selecionar até 10 exposições para 2023. A Galeria de Artes da Alesc é um espaço cultural importante no Estado para dar visibilidade aos nossos artistas e suas obras. As inscrições seguem até dia 13 de janeiro e todas as informações estão no site alesc.sc.gov.br E dessa vez a Assembleia irá premiar cada exposição com R$ 1.500. Conhece algum artista? Compartilhe o nosso conteúdo. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar foram adquiridas por meio de emendas parlamentares, indicadas por deputados estaduais. A entrega dos veículos ocorreu simbolicamente em frente à Assembleia Legislativa. Foram entregues simbolicamente viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina adquiridas com verbas originadas em emendas de parlamentares estaduais. No total, foram investidos mais de R$ 2.300.000 na compra de 11 veículos para o Batalhão de Operações Aéreas localizado em Florianópolis e outros municípios do Estado. A solenidade aconteceu na frente do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. O deputado-coronel Mocelin, que é da área de segurança pública, destaca a importância dos investimentos. A importância que tem o bombeiro estando bem equipado para poder atender as ocorrências. Eu sempre digo que um bombeiro bem equipado, com boas viaturas, boas instalações físicas, ele consegue atender melhor a sociedade. Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina recebe as viaturas na sede da Assembleia Legislativa. A corporação foi representada pelo comandante-geral. São 11 viaturas administrativas e operacionais de praticamente todas as regiões do Estado, onde nós estaremos realmente materializando o apoio do Parlamento catarinense através das emendas parlamentares em viaturas que estarão sendo utilizadas na salvaguarda da população. Além do deputado-coronel Mocelin, os parlamentares Ana Campagnolo, Ada De Luca, José Milton Schaefer, João Amin e Milton Obos também destinaram emendas com essa finalidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, destaca a importância do incremento na estrutura que vai refletir no melhor atendimento à população. É gesto também dos deputados de reconhecer a importância que tem o trabalho do bombeiro, a importância que eles têm na comunidade. O bombeiro está lá, ou é num acidente, ou é numa catástrofe, ou às vezes até num momento de alegria, de poder contribuir com uma mulher que vai dar a luz a um filho, e os bombeiros, às vezes, ajudam que o nascimento possa acontecer da melhor forma possível. Então, há de ter também com eles esse reconhecimento. A CPI do aborto aprovou o relatório final dos trabalhos realizados ao longo dos últimos dois meses. Os deputados que integram a comissão querem que a mesa diretora encaminhe a documentação às autoridades competentes para instalação de processo administrativo e também judicial. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos da cidade de Tijucas, que teria sido vítima de estupro, encerrou os trabalhos com a aprovação do relatório final, que agora será protocolado na mesa diretora. A relatora da CPI foi a deputada Ana Campagnolo, e a presidência do colegiado foi exercida pelo deputado Ismael dos Santos. Os parlamentares, membros da CPI, concluíram que houve possíveis irregularidades no processo que apurou e deu encaminhamento ao caso. Esperamos que agora a mesa diretora faça o acolhimento e os devidos encaminhamentos. A comissão tem essa titularidade, essa legitimidade, essa palavra exata, para fazer o encaminhamento sem passar pelo plenário. Cabe agora à mesa diretora fazer os encaminhamentos aprovados pela comissão. A CPI do aborto foi aberta em outubro. Nesses dois meses de atividades, foram apuradas informações e feita a coleta de depoimentos que ocorreram em sigilo, para preservar a identidade dos menores de 18 anos envolvidos no caso. Também fizeram parte da CPI os deputados Gessé Lopes, Felipe Estevam, Sérgio Mota, Fabiano Daluz e Jair Mioto. A comissão se manifestou pelo envio do relatório final e de toda a documentação reunida durante as investigações às autoridades competentes para a instauração de processos administrativos e judiciais e demais investigações. Vamos encaminhar todos os nossos requerimentos, os nossos apontamentos ao Ministério Público de Santa Catarina, ao AB, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública para que analisem o processo na sua integridade e tomem as providências cabíveis. É hoje a diplomação dos deputados eleitos para o mandato 2023. A cerimônia será no Tribunal de Justiça de Santa Catarina com cobertura de todos os veículos da Assembleia Legislativa. Acontece nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, a cerimônia de diplomação que marca a última etapa do processo eleitoral deste ano de 2022. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto para tomar posse no cargo. A entrega dos diplomas ocorre somente depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados todos os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Na cerimônia desta segunda-feira, os diplomas que serão entregues vão ser assinados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Além dos 40 deputados estaduais eleitos ou reeleitos em outubro deste ano, também serão diplomados o governador Jorginho Melo, a vice-governadora Marilisa Ben, o senador Jorge Seife e os seus dois suplentes e os 16 deputados federais que representarão Santa Catarina no Congresso Nacional. A solenidade contará com transmissão ao vivo pelo canal da TVAL, do Tribunal Regional Eleitoral, pelo YouTube da TVAL e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. É isso, a semana começando. Eu desejo a você uma ótima semana e nós temos um encontro ao meio-dia e meia no Jornal do Parlamento. Amanhã tem mais Primeira Hora. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho